— Agora, uma coisa, Bela. Eu vejo que eficiência na construção civil vem de várias oposições. Vem de você botar os trabalhadores trabalhando de uma maneira mais organizada, que eles vão produzir mais. Vem de um projeto bem executado, que vai te trazer agilidade. Vem de um orçamento bem feito, que vai te trazer otimização dos custos. E vem também da parte comercial. Vem de um negócio bem prospectado, bem trabalhado. Hoje, você expondo essas questões das mídias, você botando lá o seu trabalho, sua profissionalização, você sente que você tem uma cobrança maior de mostrar a eficiência do seu serviço? Ou você acha que as pessoas estão acostumadas a ver aquela obra mais suja, aquela obra mais desorganizada, aquelas perdas? Como é que é isso de você? Você trabalha essa quebra de barreira simples para você quebrar a barreira? Ou é um pouco mais complicado? — Olha, eu me sinto mais cobrada. Sim, né? Acho que eu entendi aí bem o que você quis falar. Me sinto cobrada para mostrar cada vez mais eficiência, tanto para as pessoas nas redes sociais, quanto também para os meus clientes, que me contratam, porque eles veem, como eu disse, eu mostro o dia a dia. Então, eu mostro sempre a equipe que eu trabalho com a eficiência da limpeza. A nossa equipe, ela trabalha fazendo limpeza. Então, às vezes, acontece de eu pegar uma obra que não é minha equipe. O cliente contratou uma outra pessoa e eu estou fazendo só o projeto. E eu estou fazendo só o projeto e um acompanhamento, vou lá ver como é que vai ficar, entendeu? Então, eu tomo esse cuidado de não mostrar esse tipo de coisa, porque não está sobre o meu comando. E aí, vai desconectar com as pessoas. Como eu realmente apareço bastante, eu me sinto cobrada, né? Assim, eu me sinto realmente cobrada por eles para mostrar cada vez mais eficiência no trabalho, entendeu? Eles acreditam, né? Não é, assim, uma novela falsa, não. É o dia a dia mesmo. Acho que muita gente fica, ai, meu Deus, o que é que eu vou mostrar? E nada mais é do que o nosso dia a dia, nosso trabalho, né? Entendi. Conta para mim. Eu escuto, principalmente, eu tenho muito aluno do Nordeste. Eu escuto eles falando muito assim, ó. Ai, Helena, mas aqui no Nordeste, o pessoal é muito cabeça dura. Como é que eu vou trabalhar com drywall? Como é que eu vou trabalhar com steel frame? Você acha que se ele começa a divulgar nas mídias, falar abertamente do negócio dele, etc., ele vai conseguir atrair as pessoas certas ou ele vai conseguir convencer as pessoas de fazer? Como é que você acha que as mídias conseguem ajudar essa pessoa a fechar novos negócios? Sim, 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 gente. Com certeza. Eu concordo com você. No Brasil, a gente já tem uma dificuldade de entrar com as novidades, mas aqui também, no Nordeste, as pessoas... Eu escuto isso de todo mundo, tá? Vou ser bem sincera. Não, a gente tem uma... O Brasil, a gente sabe que tem uma dificuldade, né, das inovações tecnológicas. A gente passou aí... Todo mundo, o mundo todo viu que a China construiu um hospital em 10 dias, né? E a gente não consegue, talvez, por tecnologia e por questões políticas, né? Por questões políticas mesmo, mas, enfim... Com certeza, o Steel Frame ainda é muito novo, né? As pessoas ainda não sabem de fato. E eu acho que quem chegar, começar a fazer esse trabalho na rede social, vai levar o barco bem maior, como diz a história. Vai ganhar mais, tá? Porque é uma coisa muito nova, tem poucas pessoas até onde eu sei falando sobre isso por aqui e no Brasil todo. Então, quem chegar na rede mais rápido, vai ganhar o mercado, com certeza. Você acha que a rede vai ajudar ele a fechar novos negócios e o cliente aceitar mais fácil? Com certeza, com certeza, com certeza. Gente, eu não trabalho com Steel Frame ainda, né? Mas, todos os meus projetos estão ligados hoje ao Instagram. Todos os meus projetos estão ligados. Sejam os clientes que já me conheciam e, de fato, estão me contratando por quê? Conheço a Isabela há 10 anos, mas hoje eu vejo o engajamento dela, hoje eu vejo o trabalho dela, né? Porque se eu não fosse vista, não seria lembrada, né? Como diz o ditado. Essa frase é importante, né? Eu fiz um workshop agora, quem não é visto, não é lembrado. E além das pessoas que já me conhecem, também estou aderindo pessoas novas. E falando também um pouquinho, Helena, das parcerias na rede. Eu sei que não é fácil começar, mas pegar pessoas especializadas como você, fazer um convite para você fazer uma live, trocar parcerias, conhecer outras pessoas do setor. Esse é o seu trabalho agora, pegando especialistas, falando nisso. Isso é importante, porque aí outras pessoas de outras redes também vão conectando com você. E aí E aí E aí E aí E aí